Antônio Vila, boa noite. Quer dizer que está tudo dominado, Vila? O governo conseguiu impor um novo imposto e recuperou a governabilidade, é isso? Olha, é, primeiro precisa aprovar o imposto, não vai aprovar. Agora veja a unidade do governo que a reportagem mostra. O ministro da Saúde diz que ele não quer ela provisória, mas que é permanente e quer a dupla CPMF. O ministro da Fazenda diz que não, ela é provisória e é única. Bem, isso só para ver que governo é esse. Quem vai falar em nome do governo aparece na entrevista Aldo Rebelo, que é o ministro da Defesa. O ministro da Defesa não é para fazer coordenação política. Então, está tudo errado, já começou errado o tal. Se fosse realmente para começar o governo, porque o governo Dilma, o segundo governo não começou, teria de ser um ministério de alto nível. Esse ministério é recheado de beócios, portanto, não tem a mínima condição tal. Por outro lado, ele foi uma imposição, como é sabido, do ex-presidente Lula, que transformou a criatura, a humilhou, o Lula humilhou a presidente Dilma, indicou ministros, colocou Jacques Wagner na Casa Civil, passou por cima da sua autoridade e ela mais uma vez aceitou. E essa é a questão central. Ou seja, o Lula amarrou agora, finalmente, o seu destino a Dilma. Ele não poderá mais, a partir dessa reforma, e isso é fundamental para o futuro a curto prazo do Brasil, dizer que não tinha nada a ver com o governo Dilma. Tem sim, tanto que ele fez uma intervenção direta. Então, essa possibilidade dele, por exemplo, em 2018, ser uma espécie de oposição no interior do governo, é algo que está absolutamente descartado. E vale lembrar, e isso é de suma importância, que nos últimos dias deixou o ex-presidente em situação muito difícil. Aqui mesmo, na TV Cultura, na última segunda-feira, no Roda Viva, o jurista Helio Bicudo o acusou de vários crimes. Viu, Lula? Lembre-se, hein? Formação de quadrilha, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, tráfico de influência. Só aí, viu, Lula? Lula, estou falando para você. Cinco crimes que, não sei se você sabe, Lula, estão tipificados no Código Penal. E esses cinco crimes, você ficou em silêncio. Três dias depois, na quinta-feira, o Jornal Estado de São Paulo, em manchete, mostrou que no seu governo foi vendido, em 2009, uma vendida provisória, William, no valor de mais de um bilhão, favorecendo as multadoras. E que seu filho, um deles, teria, de acordo com o Estado de São Paulo, recebido R$ 3,2 milhões. E esse seu filho reconheceu que recebeu dinheiro por marketing esportivo. Eu não sei que marketing esportivo prestou serviço àquela empresa. Foi o quê? De dominó? Foi jogando o quê? Palitinho? Roba monte? Bem, dois dias depois, no final de semana, o mesmo senhor, Lula, o senhor, duas revistas semanais, o acusaram. Tráfico de influência internacional em Gana e Guiné. Tem documentos do Itamaraty que comprovam, Lula, e eu estou falando para você, comprovam, segundo a revista Época. E a revista Veja mostra que a reforma no Triplex, está os documentos do CREA, pago pela OAS. Então, você que fica sempre nervoso, quer fazer queixa-crime, e dia 19, viu, William? 19 de novembro, dia da bandeira, Fórum da Barra Funda, 15 horas, eu vou estar lá, aguardando você, Lula. Então, o que você acusou, você tem de estar presente. Então, eu queria só para fechar, e é importante dizer isso em respeito ao nosso telespectador, a reforma ministerial essa foi colocada pelo Lula, que fez uma intervenção no governo, e vai fracassar, porque é um ministério de beócios.